Música Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Zou João E as corujas pessoal, são aves incríveis, lindas e misteriosas E existem várias espécies de diferentes tamanhos e gêneros Mas nesse vídeo, eu vou falar sobre a coruja cinzenta Você já conhece a ave? Música Bem, a coruja cinzenta é uma ave incrível, forte e está entre as maiores corujas do mundo Então já deixe seu like e se inscreva no canal Pois eu irei apresentar para vocês algumas curiosidades sobre essa magnífica ave Então vamos conhecê-la agora Música A coruja cinzenta, ou coruja lapônica É uma coruja grande, documentada como uma das maiores corujas do mundo Ela está distribuída por todo o hemisfério norte E é a única espécie do gênero Strix encontrada nos hemisférios oriental e ocidental Nas áreas do norte, seu habitat de reprodução costuma ser as densas florestas de coníferas de taiga Perto das áreas abertas como prados ou pântanos Elas se reproduzem na América do Norte, desde o extremo leste de Quebec Até a costa do Pacífico e do Alasca E da Finlândia e Estônia, até o norte da Ásia Embora a espécie ocorra na Europa A primeira coruja cinzenta reconhecida pela ciência Foi encontrada no Canadá, no final do século XVIII Os adultos têm uma grande cabeça arredondada Com um rosto cinza e olhos amarelos com círculos mais escuros ao redor deles As partes inferiores são claras com listras escuras E as partes superiores são cinza com barras claras O comprimento varia de 61 a 84 centímetros Com uma média de 72 centímetros para as fêmeas Já os machos têm uma média de 67 centímetros A envergadura pode exceder 1,52m de comprimento Mais a média de 1,42m para as fêmeas E 1,40m de vergadura para os machos O peso dos adultos varia de 580 a 1.900 gramas Com média de 1.290 gramas para as fêmeas E 1.000 gramas para os machos Os machos geralmente menores que as fêmeas Como ocorre a maioria das outras espécies de corujas O chamado dos adultos é uma série de oivos muito profundos e rítmicos Que geralmente são dados em correção com seus territórios Ou sem interações com seus descendentes Esses pássaros esperam, ouvem e perseguem a presa Depois descem, eles também podem voar baixo através das áreas abertas Em busca das presas As curvas cinzentas dependem quase totalmente de pequenos roedores No norte do Canadá e em outras partes da escandinávia Elas comem principalmente de lemingues Nas regiões áridas da Serra Nevada, na Califórnia Elas se alimentam de esquios Geralmente compreendendo menos de 20% da ingestão de presas Elas incluem lebres, toupeiras, uns aranhos, doninhas Pequenos falcões e até patos A curuja cinzenta não é uma curuja tão agressiva Quanto a maioria dos outros predadores alfa Com exceção, a fêmea é agressiva na proteção dos ovos e das corujinhas Ela fica especialmente alerta e agressiva quando os filhotes deixam o ninho pela primeira vez Mas ainda não podem voar e portanto são extremamente vulneráveis Então as corujas costumam ser agressivas na proteção dos filhotes Elas não são agressivas como a gente pensa Tipo, vão atacar assim que vê Bem, algumas aves, como o casuar, avestruz, vão atacar a gente Porque é a maneira que eles defendem Eles vão atacar para proteger o território Ou os filhotes, ou até mesmo o alimento Bem pessoal, a curuja cinzenta é uma ave incrível e fantástica Eu mesmo queria ver uma de perto Pois ela é curiosa e bem bonita Então se vocês gostaram de conhecê-la Deixa seu like, se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos, beleza? Toda semana um vídeo novo Sobre animais e a vida pré-histórica Ah, eu estou pensando em fazer um especial de Natal Com um animal que vocês deixarem nos comentários mais incrível e curioso Eu vou fazendo um especial de Natal, beleza? Então pessoal, até o próximo vídeo aqui do Zojo Fui!